Um homem foi preso na compensa depois de ter invadido a casa da cunhada. Olha só, ele estuprou e esfaqueou a vítima. Ao ser localizado pela polícia, ainda ameaçou se matar com uma faca e usou a esposa como escudo. A mulher estava sozinha em casa quando um homem identificado como Jefferson de Freitas Goldinho, de 31 anos, invadiu a residência. A moça estava em estado de choque, lesionada nos braços por arma branca e ela informou que o cunhado dela havia invadido a casa dela, pulado o muro, invadido a casa e ali consumado o crime de estupro. Ao perceber que o autor era o cunhado, a vítima começou uma luta corporal. Jefferson estava com uma faca e acabou atingindo a jovem. Em seguida, ele retornou para esta casa onde morava. Durante a abordagem da polícia, o homem armado com uma faca usou a esposa como escudo. A ação foi gravada por um dos PMs. A negociação durou cerca de cinco minutos. Para entrar na casa, os policiais quebraram a janela e a porta. Os moradores acordaram assustados com o barulho. Essa moradora, que prefere não ser identificada, conversou com a esposa de Jefferson após a saída da polícia. Ela disse que não, né? Que ele botou somente para se defender da polícia, porque ele estava com muito medo, muito assustado, né? E ele disse que, como ele já saiu de lá, ele não queria voltar novamente. A mãe da esposa de Jefferson disse que não sabia da prisão do suspeito e comentou não ter contato com o casal por causa de brigas antigas. Ele vive com a minha filha, mas eu não tenho contato com a vida deles, até porque eu me dou com ele também, porque ele é problemático. Essa é a segunda vez que Jefferson foi preso por estupro. Ele foi levado à delegacia e deve passar por uma audiência de custódia. E olha só, nessa madrugada, um homem invadiu a casa da ex-companheira, lá no Puraquecuara, e matou o atual namorado dela com golpes de terçado. A mulher e uma amiga dela também foram agredidas, mas conseguiram sobreviver. O suspeito não aceitava o fim do relacionamento e está foragido. O crime foi por volta da meia-noite. O Eliton Cardoso de Araújo, de 19 anos, foi atingido com várias terçadadas na cabeça. Segundo informações de algumas testemunhas que não quiseram gravar entrevista, o Eliton Araújo estava na casa da namorada, Romênia Jerônimo dos Santos, quando um homem, possivelmente o ex-namorado dela, que não aceitava o fim do relacionamento, invadiu a residência armado com o terçado e atacou o jovem. Romênia e uma amiga dela, identificada como Keise Rodrigues, ainda tentaram evitar a tragédia, mas elas também foram golpeadas com o terçado. As vítimas foram trazidas aqui para o Hospital Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, em um carro particular de vizinhos. O homem já deu entrada na unidade hospitalar sem vida. As duas jovens passaram por cirurgia. Até o fim da manhã, o quadro de saúde de Romênia era estável. Já o da amiga dela era grave. O caso de tentativa de feminicídio não foi registrado na Delegacia de Crimes contra a Mulher. Por isso, há dificuldades para iniciar a investigação. A delegada ressalta a importância do boletim de ocorrência. Ela não tem nenhum registro dessa moça, nem falando quem é o assassino, nada. Então, a investigação realmente parte de um ponto muito mais dificultoso do que tendo já os registros. E se tivesse o registro, ele já teria sido chamado numa Delegacia da Mulher e ela estaria com medidas protetivas que inibiria a ação dele. Logo depois do crime, o suspeito fugiu do local. O terçado usado no ataque não foi encontrado. A Delegacia de Homicídios e Sequestros investiga o caso. E a polícia apresentou hoje um homem que estava foragido, suspeito de matar a companheira a golpes de faca aqui em Manaus. Ele estava escondido em uma aldeia indígena lá no município de Altazes. O crime aconteceu na noite de Natal do ano passado, no bairro Jorge Teixeira, zona leste da cidade de Manaus. Jonas de Oliveira, de 36 anos, consumiu bebida alcoólica e se desentendeu com a esposa. Ela foi morta a golpes de faca. Ferido, Jonas fugiu e não foi mais visto. De acordo com a polícia, ele estava escondido em uma aldeia indígena desde a fuga no ano passado. Para chegar nesse determinado local é muito complicado. Nós não tínhamos uma logística adequada para chegar nesse local. Sabíamos que se fôssemos até lá, ele ia nos ver, ia correr para dentro do mato e íamos ter dificuldade de capturá-lo. A polícia de Altazes deu suporte à investigação e Jonas foi preso assim que pisou na sede do município. Nós já víamos monitorando ele, né? Estávamos esperando a melhor oportunidade para prendê-lo. Entramos em contato com a polícia de lá, a polícia civil, a polícia militar, que já sabiam do nosso mandado. E no último dia 23, ele saiu da comunidade e aí a gente conseguiu, a PM conseguiu detê-lo e a gente cumpriu o mandado de prisão. O homem confessou o crime e se diz arrependido. Está arrependido do crime? Sim. Ele foi indiciado por feminicídio e vai permanecer preso à disposição da justiça. Que coisa, hein? E olha só, um empresário flagrado em um motel da cidade com uma adolescente de 13 anos de idade, no ano passado, foi condenado a 61 anos de prisão. A tia da menor, que fazia o agenciamento, também foi sentenciada. Quem traz as informações desse caso para a gente é a Gabriela Moreno. É isso mesmo, a tia da menina vai cumprir pena de 146 anos. Isso porque ela também fazia o agenciamento de outras menores. Já o empresário, Fábio Neves dos Santos, foi condenado a 61 anos por estupro de vulnerável. Segundo a polícia, o empresário também abusava de outras menores de idade. Ele vai ficar em regime fechado. O crime foi no dia 7 de agosto do ano passado. A polícia estava em investigação quando o empresário foi flagrado em um motel com a menor de 13 anos de idade. A tia acompanhava os programas e ficava no banheiro. Ela recebia entre 500 e mil reais por cada programa e costumava entrar no motel no banco do passageiro para que a sobrinha não fosse vista. A justiça determinou que nenhum dos condenados pode recorrer das penas em liberdade. Gabriela Moreno para o Jornal em Tempo. Obrigada, Gabi. Na tarde de hoje, um motociclista identificado como Micael Rocha de Almeida, de 35 anos, morreu em um acidente de trânsito na Avenida do Turismo, na zona oeste aqui da capital. Segundo testemunhas, o homem perdeu o controle do veículo e bateu a cabeça em um poste da via. Com a força da batida, o capacete voou. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal. No próximo bloco tem os preparativos da polêmica Festa dos Visitantes, que acontece hoje lá em Parintis. É depois do intervalo.